Dando continuidade aos nossos vídeos em que estamos falando sobre o recurso questionário. Eu abordei no vídeo anterior que é interessante o professor, antes de criar o recurso questionário, estruturar o seu banco de questões. É claro que isso não é uma regra. O professor pode fazer essa estruturação concomitantemente ao desenvolvimento da disciplina ou ao final do desenvolvimento dela, mas eu prefiro realizar isso no começo. Outra coisa importante é que o professor tenha a estrutura desse questionário em outra plataforma, seja ela física, no papel, seja no Word, enfim, para que ele possa então fazer essa transposição para o banco de questões do Moodle. Em que consiste então a estruturação do banco de questões? É como se fossem pastas no seu computador, em que você tivesse uma pasta para uma determinada tipologia de questão, outra pasta para outra tipologia de questão, uma pasta para um módulo da sua disciplina, outra pasta para outro módulo da sua disciplina, uma boa estruturação do banco de questões vai propiciar para o professor uma maior flexibilidade na hora de montar os questionários. Mas onde é que fica o banco de questões? Como é que a gente, por onde que a gente começa? Vou pegar uma disciplina aqui em que não tem nada criado, não tem nem conteúdo aqui dentro, ok? Eu venho aqui, banco de questões. Então, ao criar uma disciplina, o Moodle cria automaticamente um banco. Por mais que você não utilize esse banco de questões, ele está, ele existe, está criado, e ele ganha o mesmo nome da sua disciplina. Se você não fizer a gestão e for simplesmente criando, criando questões, ele armazena justamente nesta categoria. E o que nós vamos aprender agora é criar categorias que nos auxiliem na gestão das questões que vão existir na nossa disciplina. Então, primeiro de tudo, eu tenho que pensar o que eu quero. Para o modelo que eu estou imaginando aqui, para apresentar para os senhores, eu pensei assim, em dividir em questões dissertativas e questões objetivas. Essa é a divisão que eu quero. Mas o professor precisa pensar na sua disciplina, qual é a melhor divisão e quantas categorias o professor vai precisar criar. Então, eu só preciso de duas e vou criar essas duas. Onde é que eu vou? Existe uma aba aqui de edição, em que você pode inserir já direto questões, ou você pode estruturar as categorias, que é o que nós estamos fazendo agora. Eu venho em categoria, ele já diz que existe uma categoria padrão criada e não tem nenhuma questão nela. Mas eu não quero esta padrão. Vamos deixar essa padrão aí, não vamos nem mexer nela, nem editar ela. Vamos deixar ela com o nome da disciplina. Fica fácil até para ter referência depois. Eu vou criar uma que eu vou chamar de dissertativas. Não vou colocar nenhuma descrição, não precisa preencher esse campo aqui. Adicionei a categoria. Vou criar mais uma categoria agora e vou chamar de objetivas. E vou salvar. Veja que agora eu tenho duas categorias criadas, mas não tenho nenhuma questão aqui dentro. Então, para criar questões, basta que o professor clique em questões. Deverá então escolher em qual categoria a questão será criada e clicar em criar uma nova questão. O professor será levado então para um outro menu em que ele deverá escolher o tipo de questão. Nos próximos vídeos abordaremos então como construir os principais tipos de questões existentes no Moodle.